Você vai acabar ficando bêbada. Vai cuidar da sua vida, vai, mais. Mais! É o que eu estou fazendo, minha querida. Cuidando da minha casa e das pessoas que nela habitam. Agora não adianta, você não vai conseguir me deixar mais irritada do que eu já tô. Finalmente o Rubens vai se livrar do fardo que é você na vida dele. O fardo é você que nunca deixou a gente viver nossa vida em paz. E por acaso você deixou o Rubens viver em paz com a Maria Célia? Cala a boca! Cale você, Eunice. Era só o que faltava. Você trouxe a amante pra casa, Rubens. Que cena linda. O falido e a roceira vagabunda chegando juntos em casa? Não podia nada ser mais comovente. Faça o favor de tratar a Renata com mais respeito. Como é que é? Isso só pode ser piada. A prima pobre que eu nunca vi na minha vida invade a minha casa, rouba meu marido? E eu ainda tenho que tratar a vagabunda bem? Eunice! Rubens! Eunice, olha só. Fica quieta, você. Conversa não chegou no galinheiro ainda. Cala essa boca suja. Senão eu vou perder a paciência. A minha paciência já ultrapassou o limite faz muito tempo. Quem tem a boca suja é você. E olha aqui. Enquanto estiver casado comigo, cuidado. Eu exijo que você me trate com mais respeito. Há muito tempo que falta respeito nesse casamento, não é, Eunice? Será que eu posso falar com meu marido sozinha, sem interrupção? Esta casa é minha. Se eu fosse você, ir embora daqui? Ir embora daqui? De jeito nenhum, filhinha. Só depois do divórcio. Quem tem que sair daqui é ela. Ela, esta vagabunda que é intrusa e não eu. Escuta aqui, mulher. Eu não vou repetir. Trate a Renata com o mínimo de respeito. Porque daqui ela não vai sair. Vocês todos armaram contra mim, né? Todos armaram contra mim. Vocês não valem nada. Nenhum de vocês presta. Se eu juro, isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Vocês me falam. Dá para ficar tudo. Não vai ficar assim. Eu vou cada um. Eu vou ficar com um algum trabalho. Eu vou créir.